Olha só, procedimento de desligamento do sinal analógico em cidades das regiões de Rio Preto e Prudente vai durar até o dia 18 de abril, viu? A medida foi tomada já que a meta de TVs digitalizadas, que era de 90%, não foi atingida. O índice ficou bem próximo, mas ficou em 89% aqui nessa região. Dessa forma, quem não retirou e instalou o kit gratuito com antena e conversor vai poder continuar fazendo isso. Para você saber se você tem direito ao kit gratuito, então é só você ligar no número 147 ou então acessar o site sejadigital.com.br. Já vou te adiantar que o SBT interior, em respeito a você que por algum motivo ainda não conseguiu fazer a instalação, vai continuar com o sinal analógico ligado até o dia 18 de abril, combinado?